Eu chego na balada pra fazer aquele som Os manos e as minas curtindo o pancadão Muito som, muita paquera e muita curtição Whisky, tequila e as novinhas sem noção Jogando a mão pra cima, mão pra baixo Mão pro lado e mão pro outro Mão no umbigo e no pescoço Não é funk nem axé, mas eu boto muita fé Mão na cabeça e mão no pé Quero ver você feliz Mão no nariz, passa a mão no cotovelo Depois lá no joelho Joga a mão no peito e vai descendo devagar Se ficou bem cansativo, cuidado É melhor você parar Agora quica, quica, quica Rebola, rebola, rebola Agora quica, quica, quica Rebola, rebola, rebola Muito som, muita paquera e muita curtição Whisky, tequila e as novinhas sem noção Jogando a mão pra cima, mão pra baixo Mão pro lado e mão pro outro Mão no umbigo e no pescoço Não é funk nem axé, mas eu boto muita fé Mão na cabeça e mão no pé Quero ver você feliz Mão no nariz, passa a mão no cotovelo Depois lá no joelho Joga a mão no peito e vai descendo devagar Se ficou bem cansativo, cuidado É melhor você parar Agora quica, quica, quica Rebola, rebola, rebola 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 Kika, kika, kika Rebola, rebola, rebola